Pedrada hein, pedrada hein, pra gente começar aqui bem, com as pedradas da noite Cenário transparente aí ó, anime é cheio de clichê e eu odeio metade Então vamos ver aí a lista de clichês ruins que tem nos animes hein Agora esse risadinha é papo sério, é cenário transparente, é pedrada, bora que bora Um bagulho que por padrão já tem clichê até demais Verdade, diferente do videogame, diferente da literatura, diferente da música, que não tem clichê Sim mano, por mais que eu goste de alguns, sempre tem aqueles autores que vão lá, vê um clichê, faz de qualquer jeito e pensa Pronto, fiz olipice 2 guys E hoje Calma aí Muito bom hein, gostei, gostei dessa comparação aqui, gostei da piada, gostei da piada, faz todo sentido Eu acho que faz todo sentido, é, eu acho que faz todo sentido essa piada, até porque a piada, a piada, a gente tem que conversar sobre a piada, a piada não precisa fazer sentido, né? A piada tem que ser engraçada, e essa piada foi engraçada, se eu rir é engraçada Guys E hoje eu quero falar exatamente disso, dos clichês que mano, eles me deixam extremamente feliz cara, eu amo os animes Mas falar pra vocês que pior que ver esses clichês, é ver a rapaziada batendo palma Não não, essa é a melhor fase do Deku sim Ih, ficou sério hein, assunto ficou sério hein E Boku no Hero não para de perseguir a gente né, não tem jeito né Toma no teu Mas bom, se inscreve aí, vai lá Ai, nada melhor do que a pessoa indignada, velho, nada mais engraçado que alguém puto Na minha comunidade discord, link é na descrição e bora pro conteúdo Bora Beleza, vamos combinar com o que tipo, não é específico dos animes, mas os animes tendem a forçar a barra nisso Que são aqueles personagens enciclopédia Que são aqueles personagens Ai, que merda, personagem que conta a história, caralho, eu odeio também, que fodeio Personagens que tem a necessidade de explicar tudo que está aparecendo na tela Eu sei que esse é o Zabu Zabu Moshi, demônio do Kaizu Oculto, eu estou vendo, caralho E tipo, o que me irrita Verdade, eu sou um dos grandes reclamadores desse ponto né Eu acabei de ver a situação e aparece um coca querendo me explicar tudo né Parece o chat né É o quão barato isso é as vezes Eles não explicam o personagem Inclusive se o chat fosse um personagem anime, ele se encaixaria exatamente nesse tipo de personagem O personagem enciclopédia Porque você fala, porra, Dragon Ball foi lançado em 89 Aí o cara fala, mas na verdade não, na verdade Dragon Ball foi lançado em 84 Quando lançou nem Jump, logo lá, entendeu? É exatamente esse tipo de personagem que o chat seria Ou seja lá o que esteja acontecendo Com a animação dele, mostrando o que ele é capaz Com as falas dele, com interações que ele está tendo com o personagem É simplesmente o anime falando Você é burro demais e eu vou explicar tudo Sente e leia Um que eu gosto bastante, mas sofre Oxe, ele está copiando o vídeo do iNerd sobre clichê É... não, Vitor Porque... O vídeo do iNerd sobre clichê É o melhor vídeo já feito sobre clichê Porque ele não é um clichê Tá ligado? Porque ele é um vídeo sobre clichê Que não fala o que é clichê Então... não O que eu aprendi demais com isso É o remake de Dragon Que lá a gente tem o Roberto E a Mary... Mary... O Pokémon lá, tá ligado? Toda hora que aparece um vilão novo A Mary faz uma pergunta imbecil E o Roberto vai lá E faz um TCC Explicando a vida inteira do personagem Me diz, pra que tem character design Se você vai me explicar A porra do personagem inteiro, Roberto? Ah, é claro que tem aqui Eu sei que... pô, eu sou uma pessoa... Eu sei que eu sou uma pessoa muito limitada, tá? Eu sei... eu me recolho na minha... total... pequenez Mas... O Roberto... eu só vi um episódio, tá? Mas o Roberto, ele explica o... como é que é feito o desenho Ó, esse cara vai chegar... ele tem uma tatuagem no braço... ele tem olhos escuros... ele é branco... é isso que ele faz? Ou ele fala da... do que o cara fez... da personalidade... porque aí são duas coisas diferentes, né? Que ele se passa do ponto, né? Dragon Ball é um desses que é bem recorrente Porque de 20 minutos de episódio Dez é o Babidi explicando pela milésima vez o quão forte o Bué Babidi, eu tô à beira da loucura aqui, filhão Eu sei que ele é forte, caralho Eu vi todos os episódios até aqui, você não precisa me explicar Mas também tem aquela variação que a gente não pode deixar de citar Que não tem ninguém explicando nada São os pensamentos dos personagens Por exemplo, Death Note Que é lá, até faz um... Aí foi foda Me pegou desprevenido Tem um clichê de explicar que é foda Que é o clichê de explicar o pensamento Que eu concordo Eu concordo Pensar é clichê, né? Isso é um... É uma verdade absoluta, né? Não tem muito o que dizer É um axioma, né? Então, realmente pensar é um clichê E nós estamos aqui pra fugir De qualquer clichê, né? Um pouco mais de sentido Porque comparado com o Kira e com o Ellie A gente realmente é tudo burro Mas se tu ver Death Note inteiro Numa tacada só Chega um ponto que fica até cômico Ah, o Ellie não amarrou o cadarço Na partida de hoje Igual a partida de 98 Nas finais com o Paul Goodstein Será que ele tá contando vantagem? Mostrando que tá à minha frente? Caralho, mano Será que eu comi o último pedaço de bolo? Sei lá, mano É um recurso que eu sei que vai aparecer bastante Porque sempre tem alguma coisa pra ser explicada ali E esse não é o problema O problema é quando o anime perde a mão E literalmente todas as coisas são explicadas desse jeito Porém, além disso Tem outro bagulho que me deixa maluco Que é quando eles revivem os personagens Me responde Por quê? O piscina é ateu, mano? Que matar um personagem Se ele vai dar respawn Logo depois, em Kuririn? É, mas aí você tem que reclamar com... Você tem que reclamar com a Bíblia Sagrada, né? Quem responde? Por quê? No caso de Dragon Ball Eu entendo que eles usaram o Kuririn Pra ser um ponto importante Pra transformação do Goku E parará Mas pelo amor de Deus, né, filhão? O Goku morreu duas vezes canonicamente E cinco se a gente contar os fillers O Kuririn é revivido Calma aí Calma aí Maravilhoso, inclusive Mas tá me entendendo, filhão? O bagulho perde o peso Não tem nem por que levar isso a sério Porque se alguém morrer no Dragon Ball Eu sei que alguma coisa eles vão fazer pra reviver É literalmente não ter coragem Pra mandar de base um... Mas isso não é importante, Zazakam O importante é que é ruim quando revive Se tem algum arco Se tem alguma coisa Isso aí é outra história Personagem relevante Relevante Que nem em Boku no Hiro Quando o Bakugo vai de base no capítulo 362 Ah, você me deu spoiler, piscine Você não pode falar do episódio 300 Desse capítulo 362, piscine Poxa, piscine Aí não tem como, cara E agora? O que eu faço agora? Como é que eu vou saber que no vídeo Anime é cheio de clichê Eu odeio a metade Que você vai falar do capítulo 362 De Boku no Hiro, cara? Tô brincando E no capítulo 364 Ele já tá começando a ser revivido Uh, caralho Pensei que eu ia perder o Bakugo Fato de um personagem importante De base no... Ah, você ficou pelo menos aí uns 20 dias Pensando que ele tinha morrido, pô Já parou pra pensar nisso? 20 dias é tempo pra cair Jesus foi só 3 A história é um bagulho tão pesado pro público Quanto pro personagem-se Uma história inteira pode mudar Com uma única morte E eu já dei esse exemplo aqui no canal Mas eu amo essa obra E eu vou dar esse exemplo de novo Que é Guren Lagann Quando Camina vai de base O Shimon é moldado A partir daquele momento Ele literalmente não seria O protagonista que ele é Se ele não tivesse perdido Camina Jojo também é um exemplo Que faz isso de maneira boa Às vezes faz as mortes Serem realmente pesadas Como por exemplo Na parte 4 Quando o Josuke perde A sua figura paterna E mesmo com os poderes Achei que ele ia meter Berserker Mas ninguém morre em Berserker Deles dele Ele não consegue trazer aquela pessoa de volta Isso mostra bastante pra ele Que existem limitações Mostra tanto Que lá na luta final dele Contra o Kira Ele leva tudo isso em consideração Pra conseguir reviver O Kui Aço E também teve uma ajudinha Caralho Essa criança aqui Com cara de idoso Caralho Que criança idosa é essa? E também teve uma ajudinha Do roteiro ali Mas tudo bem O problema É que a maioria dos Shonens Não tem Eu sou contra o roteiro Que ajuda o personagem também Eu também sou contra Eu acho que tem que ser O personagem Ele tem que ficar surpreso Com o roteiro Tá ligado? Quando o personagem desenhado Lê o roteiro Na hora de atuar Ele tem que tomar um susto Eu acho Eu acho Acho que ele tem que ficar em choque Caralho Eu não acredito Que eu vou ter que passar por isso Tem coragem de usar isso De um jeito decente Filhão Mas tem uma parada Que eles sabem usar bem Que é tirar poder do cu Vamos lá Vamos separar isso daqui direitinho Eu obviamente não acho ruim Quando o personagem ganha Uma explosão de poder do nada Depois da gente ver Toda essa fase Pra ele conseguir Ou quase conseguir Aquela habilidade Mas isso aí não é do nada Né? Mas isso aí não é do nada Pô Se você Qual é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Piscine Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Depois da gente ver Toda essa fase Pra ele conseguir Ou quase conseguir Aquela habilidade Tóquio Gu é um bom exemplo disso Com o Kanek Sendo torturado Sofrendo tudo A gente vendo ali Cada minúsculo detalhe Pra aí depois ele virar O protagonistão Super forte Os caralho que ele é Agora Aqueles Ué mas Momentos que é tipo Eu usei todas as minhas habilidades Eu estou caindo de cabeça pra baixo Porque isso é algo bem comum Nos animes E bom Agora eu despertei Uma habilidade nova Verdade Esse daqui eu não tenho Nenhum exemplo único Na minha cabeça Porque tu pode pegar Não é Ele tá de sacada É um vídeo sobre clichê E ele não É um vídeo sobre os maiores clichês Que irritam ele E ele não consegue trazer um exemplo Caralho 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 O moleque quebrou a matrix Caralho Caralho Muito bom Muito bom Caralho Muito forte Agora eu despertei uma habilidade nova Barato pra caralho Bem menor Esse daqui eu não tenho nem um exemplo único na minha cabeça Porque tu pode pegar praticamente qualquer shonen Que ele vai ter um momento assim Até porque, vou explicar pra que né Ele tirou o poder do cu Ele é o poder da amizade Ah eu vi minha amiga chorando Agora eu sou o Berserker Armor Mas pelo amor de Deus, não faça isso Me explica Da onde tá vindo o seu poder? O seu poder é atrelado As suas emoções? É isso? Qual é que é? Que nem... Exatamente É exatamente isso Que o Lacky, quando ela fica pistolona A roupa dela toma uma forma diferente Qual é que é? Só não me dá a desculpa Que é que eu acreditei no caralho Do meu avô E esse é um clichê que ele tá bem atrelado a personagens principais Tá ligado? Por que vai? Ele usou o pior exemplo né, que é o Yu-Gi-Oh Ele usou o pior exemplo Eu vendo uma luta no Naruto E o Jirai é a saca de um poder que eu nunca vi na vida Eu não conheço o cara Não desenvolveram ele Ele tem margem pra esse tipo de coisa Ou por exemplo o Itadori Que desde o começo do anime Ele tem o Sukune dentro do... Sim, precisa explicar que vem das emoções Você não consegue ver por si Isso é verdade Naquele momento lá que o... Que o maluco do Fairy Tail fala Eu preciso muito salvar meus amigos E aí começa a passar vários flashbacks Aí a força vem Eu acho que precisa ser mais explicado ali Concordo É o poder virando nada Concordo O anime da... Uma história sobre amizade E você ficando mais forte na hora da amizade? Ah não Assim não Assim não Eu preciso de mais informações Senão pô Senão fica complicado né Pelo amor de Deus O corpo dele Que ele ajuda quando ele quer Ele é cheio de habilidade Que a gente não conhece Então se ele sacar de uma coisa ali Do rego dele Dá pra dar uma desculpa Tá ligado? Esses daqui são os principais Que eu presto mais atenção né Mas a gente tem aqueles bagulhinhos menores Como por exemplo Loli Que aí não é clichê É japonês sendo doente Será desgraça do... Tá, mas se não é clichê Siga em frente O escolhido que está destinado a salvar tudo Fala pra mim Por que você me dá um spoiler tão grande desse anime? Pra que que eu... O que? Mentira Está destinado a salvar A desgraça do escolhido Que está destinado A desgraça do escolhido Que está de... Não, mentira Não, é mentira Ele tá de sacanagem Não, aí ele... Aí ele... Aí ele tá de sacanagem Não, aí ele tá... Não, 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 não Ele tá brincando Não, ele tá brincando Ele não falou isso não Você acha mesmo que eu faço roteiro? Ah, ele tá... Não, ele tá de sacanagem Destinado a salvar tudo Fala pra mim Por que que você me dá um spoiler tão grande desse anime? Que spoiler... Que spoiler, cara? Por que... Por que que saiu um spoiler, cara? Caraca, é muito forte esse vídeo Cadê o guerreiro, velho? Caraca, o guerreiro dá uns 5 Caraca, o que o guerreiro dá de tu escarpado É que é sacanagem Eu quero ver uma história Se eu sei que o final o cara vai vencer Não tem nenhum pe... Por que que eu não vi uma história Se eu sei que o cara vai vencer, mano? Porra, eu assisto o John Wick O John Wick 1 O filme chamado John Wick Porque eu acho que talvez o John Wick possa morrer Tá ligado? Tem a chance O seu nome dele tá no título Só de sacanagem É só uma brincadeirinha, né? Mesmo, tá ligado? Não me dá esse spoilerzão logo de cara Episódio de praia Aqueles romancezinhos ridículos Que não adiciona praticamente Nada pros personagens Ah, mas a gente tem que shippar os personagens Pra manter a comunidade ativa Não se preocupa Se a sua comunidade é buco no riro Meu amigo O que tem de desenho do Bakugo E do Deku se pegando Não tá escrito E deixando claro que eu não falo Não tem nenhum Continua Da animação aqui Até porque se você assistiu Dois ICKs na sua vida Vocês já sabem que eles são cópias Um do outro Então, né? Pô, mas ele pegou dois Parabéns, Episódio de Cine Tem vários que são cópias Você conseguiu pegar dois que não são Olha, eu até vou sair um pouquinho do personagem Parabéns, cara Parabéns Porra, tem vários Que são cópias Você conseguiu pegar dois que não são Conseguiu pegar Gate E Mushoku Tensei Parabéns Parabéns Porra Olha, muito obrigado Muito obrigado Isso daí dá pra passar O óbvio a gente não fala Bom, rapaziada Mas essas são as coisas Principais que me deixam pistolas Em um anime Com certeza Tô esquecendo algum bagulho Então comenta aí embaixo O seu clichê Que talvez não tenha aparecido Aqui no vídeo Pode ser? Mas bom, rapaziada Antes de ir embora Eu quero mostrar uma coisa Que não é um clichê Que é esse desenho Maravilhoso Que mandaram lá pra mim No servidor do cenário Pelo amor de Deus, filhão O Manolo Chan Com quatro Que eu fico preocupado Porque vira um 4chan, né? E isso me deixa um pouco preocupado Manda lá sua fanart Do cenário parente Pra você me deixar feliz Com esses desenhos Que eu adoro Sabe o que é clichê Nos animes? Que eu acho? Eu acho que Um grande clichê Dos animes É... O aluno sentado no canto É um clichê, né? O aluno sentado no canto Ali perto da janela Clichê exato, né? Quando eu vejo aquilo ali Eu já não quero nem ver mais Ah, pô De novo O cara sentado no canto Ali na janela Caraca, velho Isso aí não tem como Isso aí é... Pô Não tem Não dá Não dá Outro clichê Escola Escola Eu acho Clichê também Porque Se eu tô indo pro... Se eu quero entretenimento Então eu não quero escola Eu não quero estudar O entretenimento é a fuga Da escola, né? Então eu não quero escola Esse é outro clichê também Outro grande clichê Personagem Fraco Magrelo Que chamam ele de bonito Ele não é bonito Discordo também Tem que acabar Os finos Os vulgo finos aí Clichê exato Outro clichê Personagem que tem nome Sou contra também Tem que ser boneco um Boneco dois Episódio de vinte minutos Também Obrigado, Bruno Grande clichê também Vinte minutos Por que tem que ser vinte minutos? Por que todo mundo tem que ter vinte minutos? Por que não pode? Por que a maioria tem que ter vinte minutos? Por que não pode ter nove? Ah, eu quero episódio de Catorze minutos e meio Por que eu não posso ter? Clichê Sou contra Então assim Acrescentando coisas, né? Mais pontos aí Relevantes A esse vídeo maravilhoso Do nosso amigo Piscine Já é um dos melhores vídeos do Piscine, né? Parabéns Mais uma vez E um ótimo desenho aí Do Do nosso querido Manolo Do Fortiano Ficar olhando E também pra receber Uma divulgadinha aqui De graça, né? Pô, pelo amor de Deus Já é uma ajudinha Bom, mas ela Verdade, verdade Até porque o Piscine Tá gigantesco, né? 51 mil em 8 horas O moleque é uma máquina, né? Além disso Eu quero agradecer Aos membros do canal E também Aos meus digníssimos Marcados pelo estigma Que são Aí Aí é foda, né? Piscine, eu sei que Pô, é maneiro Tal Tu quer contar Mas, pô Um minuto lendo o nome E tu tá parecendo O tiozinho do slime, né? Calma aí, né? Calma aí também, né? Não precisa ficar um minuto Lendo o nome, né? Mas, enfim Cada um faz o que quer Ótimo vídeo Muito obrigado, Piscine Mais uma vez Pela sua pedrada